A mobilidade urbana é um dos problemas que mais aflige todas as cidades no mundo inteiro. E principalmente no Brasil por causa do modelo que a gente utilizou de se locomover pelas cidades, que é a priorização do transporte individual, o carro. Então, essa é uma questão que está mobilizando toda a sociedade, todos os governos, prefeituras, de como a gente pode resolver essa equação, quantidade de carro versus cidade. Carro é um objeto de desejo, todo mundo deseja ter e merece possuir. Mas as cidades jamais vão caber essa quantidade de carros que a indústria não para de fabricar. E, nesses últimos anos, com o incentivo que o governo deu para a venda de automóveis, colapsaram a maioria das capitais no Brasil. Em algumas cidades avançadas, nas cidades da Europa, como Estocolmo, Londres, que o sistema de transporte coletivo já é de primeira, isso já resolveu no ostensivo combate ao uso do transporte individual. Por exemplo, lá nessas cidades já tem leitores de placas, como a gente tinha aqui, os de velocidade, que cobram impostos toda vez que você muda de bairro. Então, são todas medidas para desestimular a utilização do automóvel. Só que lá a gente tem a vantagem de ir lá, nessas cidades você anda de trem, de bonde, de ônibus, de metrô, de bicicleta, porque as ciclovias são seguras, as cidades são arborizadas. Então, vai ter que ser feito um trabalho com duas vertentes. Tem a parte pública do trabalho dos governos, que é fazer uma melhoria, uma revisão do sistema público de transporte urbano. No caso de cidades que não podem ter metrô, metrô de superfície, reutilização de antigos sistemas, nós temos aqui em Aracaju, por exemplo, até a possibilidade do transporte fluvial. Então, vai ter que ser feito esse trabalho, um trabalho também de educação, do pedestre, e uma readequação do modo de vida. Por exemplo, essa história também de todo o comércio começar a funcionar na mesma hora, as escolas começarem a funcionar na mesma hora, o que é que isso gera? Gera o famoso rush, que é uma coisa que poderia ser evitada se a gente tivesse um escalonamento de horários. As escolas começassem no horário, o comércio no outro. Então, escalonamento de horários. Outra coisa, o estímulo da moradia perto do trabalho, que é uma coisa assim, que é a única, aliás, para as cidades pararem de crescer do jeito que elas crescem, esse aí seria o fundamental, porque existe uma prática no Brasil de se botar as populações trabalhadoras morando nas periferias, afastadas dos grandes centros. Isso cria um impacto violento sobre o trânsito e gera a necessidade de muitos recursos públicos para resolver esse problema. Mas o que a gente poderíamos fazer? Existe a carona solidária, o compartilhamento de levar os filhos na escola, buscar com diversas pessoas. Amém. 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 Amém.